Olá, como vai? Tudo bem? A nós aqui através. E que legal você aqui, muito bom, gostei. Olá, hoje eu vou dar uma dica muito boa de como colocar a bandeja de uma sancra. Show de bola, hein? Principalmente usando essas duas ferramentas aqui, ó. Esse nível laser, que ele é da Enrio. E também esse menino aqui, ó. Esse aqui é formidável, gente. É um martelo rotativo da Enrio. E vou deixar aqui na descrição, depois que eu fizer o vídeo, o link tanto de uma ferramenta quanto da outra. Aí vocês não deixam de ver, não. Mas, se você for rápido, muito rápido mesmo, do dia 9 até dia 12, você tem chance de ganhar a sua ferramenta também. Ó, eu ganhei as minhas. Um monte. E tô adorando. Gente, é muito boa. Boa mesmo, hein? Pode confiar nisso. Agora vamos lá em cima que eu vou te passar as dicas de como colocar as bandejas. Ó, isso aqui é rapidinho. Vamos lá. Coloquei o nível 360 da Enrio por cima da moldura. Aí ela ficou marcado o risco. Não sei se tá dando pra ver aí pelo vídeo. Mas depois só peguei uma reguinha do tamanho de cada placa de gesso e fui marcando no lugar de furar. Nossa senhora, esse martelo rotativo da Enrio é especial. Parecia que tava furando manteiga, um concreto super duro e furava fácil, mas muito fácil mesmo. Ele é ótimo. Aí fui marcando e fiz o contorno de furos em volta da casa toda aí, do cômodo todo. Depois que contornei o cômodo todinho, eu vim colocando parafuso com bucha. O parafuso chama pitão. Usei bucha e pitão de 6 milímetros. A gente coloca uma bucha, racha bem o etarradinho, para depois vir colocando as placas. As placas você vai colocando por cima da moldura, por cima da moldura fica solta. Só fica amarrado pelo pitão. Aí, a cada placa que eu vou colocando, eu tenho que amarrar. Não pode esquecer de amarrar. Por cima da moldura que tá na parede, a gente não vai colocar gesso hora nenhuma. A gente tem que bater para encaixar a bunda em tim e vai amarrando. Coloca todas as placas, contornando o cômodo todo. Depois que coloca todas as placas, a gente faz uma massa de gesso. Que é aquela massa de gesso que a gente põe um pouco de água, polvilha o gesso até ficar seco por cima. E depois mistura no sisal. Essa massa aí não tem necessidade de ficar esperando. Pode fazer e jogar. A gente coloca em todas as placas, todas, todas, nas emendas. Eu gosto de colocar duas em cada emenda. Tem gente que faz um fiapim muito fininho. Eu gosto de colocar um tanto bem satisfatório. O que não pode esquecer é que por cima da moldura não pode chumbar com massa de gesso, gente. Ali é chamado junta de dilatação. É porque quando a obra cresce de tamanho e muda de tamanho, ela evita de trincar o forro. Ah, isso aí é muito importante. Chama rabicho. A gente faz essas chupetas, assim, de gesso em volta dos arames pra poder não ficar vibrando quando pessoas andarem por cima. Olha só, gente. Esqueci de colocar gesso numa placa ali. Ainda bem que ainda tem tempo. Aí. Todas estão chumbadas, hein. Geralmente uma placa na outra e os arames tudo revestido com... Com gesso em volta. No próximo vídeo eu vou mostrar como fazer isso virar um optógono. É muito simples. Não perca, não. Me dá uma força aí também. Não esqueça de deixar um like pra mim. Me ajuda aí também. Um forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.